Hoje eu descobri, que sem o teu amor, eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços, olha o que sobrou de mim. E eu sei que o culpado, outra vez fui eu, fiz o derrado, eu que era lindo, se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor, me dá de volta o que era meu. Me ajuda, me ajuda Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Me ajuda, me ajuda Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim, se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus não desista de mim.